A TV Nesportes está aqui na Alesp, no dia de hoje é um dia importante, dia que vai ser sacramentado aqui, decretado o dia do futebol varziano. A gente vai colher alguns depoimentos, daqui a pouquinho a gente vai falar com o deputado Adalberto Freitas, responsável pelo dia. Convido o senhor Eduardo Anastasia, ex-secretário de Esportes do Estado de São Paulo, para compor a mesa. Convido o senhor Doutor Santos, secretário de Esportes de Rua Sul, para compor a mesa. Convido o senhor Eduardo Domingos da Cruz, secretário de Esportes de Rio Grande da Sé, para compor a mesa. Convido o senhor Carlos Celso Carmona, diretor técnico de eventos da Federação Paulista de Futebol de Bárcia, para compor a mesa. Convido o senhor Rafael Bentes, presidente do Clube da Bárcia, para compor a mesa. Convido o senhor Rodrigo Soares Maceiro, diretor do movimento Paz na Bárcia, para compor a mesa. Convido o senhor Adriano Carvalho, diretor da A mais A Esportes, para compor a mesa. Convido o senhor Arnaldo Alves de Souza, diretor da King Esportes, para compor a mesa. Convido o senhor Rodrigo Soares Maceiro, representante da ONG Assissa, Associação para a Cidadania, Inclusão Social e Suprematividade Digital, que em parceria com a Renda da Cidadania, organizou o primeiro festival das comunidades, ocorrido em julho deste ano, para compor a mesa. Convido o senhor Rodrigo Soares Maceiro, presidente do Clube da Bárcia, para compor a mesa. Convidamos também, para compor a segunda-feira, o senhor José Wilson do Nascimento e Marcos Roberto da Silva, representantes do movimento Paz na Bárcia. Senhores José Roberto de Andrade, presidente de Paulo César Lutra, organizador da Copa de Virtude de Futebol de Bárcia. Senhores José Constantino de Oliveira Júnior e Paulo César Lutra, organizadores da Copa Inglés de Futebol de Bárcia. Senhores Antônio Carlos Bodezano, Carlinhos Brazla, presidente e organizador da Copa 9 de Júnior de Futebol de Bárcia. Senhor Ricardo Boga, Magrão Inajá. Senhor Leonardo Mitrael Pereira Fran, organizador da Liga Reporte Zona Sul de Futebol de Bárcia. Senhor Marcelo Mendes, representante do canal explotivo Tevila Esportes. Aplausos Quero agradecer também a presença do doutor Edmilson Gordon, do Instituto de Vibrasain. Doutor Peter Souza, presidente da Liga Reporte Zona Sul. Doutor Júnior Santos, do Tribunal de Justiça Arbitral. Senhor Jair Francisco, Paula Martins Neto, Futebol de Bárcia. Aplausos Flauza Oliveira, Associação Rígios do Campo. Marcos Aurélio Costa, Associação Servidores do HCM. Marcelo Maciel, Associação Servidores do Hospital das Crínicas. Maria Aparecida Corteiro, Associação Novos Passos. Maria Aparecida Corteiro, Associação Novos Passos. Marcelo Cunha Diniz, da Secretaria da Saúde. Andrea, Associação Servidores do Hospital das Crínicas e Associação Cuidadores ABC. Cláudio de Souza, Associação Novos Passos. Nelson Musco, PRM Esportes, Formação de Atletas. Arnaldo Basile, da Abraba. E Isidoro Santos, da Central Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Tóxicos. Senhores e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a este ato soleno, que tem a finalidade de comemorar sobre a promulgação da lei 17.464 de 2021, de 3 de dezembro de 2021, que institui o Dia do Futebol de Bársia no Estado de São Paulo. Qual só a palavra que institui para o idealizador de 19 lei? O deputado Fábio Alberto Frentes. Com a palavra o deputado Alberto Frentes. Sobre a proteção de Rios, licenciamos nossos trabalhos no Centro de Regimentares, essa presidência expressa a leitura da decisão de Rior. Senhoras e senhores, este ato soleno foi convocado pelo ex-presidente desta Casa de Leis, deputado do Carlinhos de Natalho, atendendo minha solicitação com a vinda da discorrer sobre a lei 17.464 de 2021, de 3 de dezembro de 2021, que institui o Dia do Futebol de Bársia no Estado de São Paulo. Peço a conta que possam se levantar para acompanharmos o hino nacional. Agradeço a presença deste soleno de hoje, que foi relativamente importante. e que foi relativamente importante. Obviamente, muitas outras pessoas foram convidadas, mas outros tipos foram convidadas. Inclusive, o pessoal do time do Arrastão chegou até aqui, e sempre foi difícil, fora por conta da chuva. Muitas pessoas mandaram mensagem para nós, a gente acabaram nos enviando com a assessoria informando de que tinha condição de chegar, que realmente, de horas tarde, agora caiu aos condutos do Hino Nacional. Mas eu agradeço a todos que aqui estão, que a gente poderia agastar o desamito neste Soleno. a gente também comenta a todos aqui nessa questão que se trabalha com o pessoal e desprestigiar eu quero agradecer a confiança do nosso trabalho vamos falar a respeito desse nosso projeto de lei que é o projeto dezessete 464 agora é uma lei a história que levou a chegar a isso o futebol é o principal cenário das barras do gt ganhava o rosto dos palestrantes que aos poucos fechavam pelado a prática de críquete cavalgadas e outros esportes preferidos nas marcas do rio onde esporte se alastrou a periferia das cidades e alcançou centros ganhou adoradores desde classes altas a classes baixas uma década mais tarde de acordo com os estudos realizados pelo conselho de defesa do patrimônio histórico os bairros de são paulo passar a estabelecer relações estritas entre si com o intermédio do futebol ou seja o meio de campeonatos entre times locais assim o futebol de bárbara passava a ganhar mais força a organização dessa prática amadora fez surgir os primeiros times também conhecido como os clubes de bárbara que nada mais era e continuam sendo sociedades informais que funcionam como um ponto de encontro de amigos para finais de semana montando grandes trates do futebol brasileiro do mundo foram repelados da vaga ratificando um biblioteco apresentado pelo estilo de vaga do passado foi no ano de 2008 uma grande conquista para a vaga paulista foi oficialmente criada a federação paulista do futebol barziano em maior grata dia 30 de junho e que constava no cadastro de 3 mil equipes de futebol armador e 440 campos de futebol barziano na capital atualmente existem cerca de 7 mil times cadastrados no brasil existem cerca de 30 mil times avadores por isso a data de comemoração no dia do futebol barziano é celebrada no dia 30 de junho data da criação da federação para quem pensa que a vaga é um pouco contribuído para o futebol profissional não esquece de entrar na realidade os grandes trates do futebol brasileiro foram revelados nos campos da periferia tais como serginho chulapa do são paulo e lixo polígias patrick de paulo palmeiras dentro de luz da seleção brasileira entre outros ratificando um bom nível técnico apresentado nos últimos vários anos hoje há relatos de jogadores vindo desse estudo de barça mas são raríssimos visto que os profissionais investiram muito na estrutura de suas categorias de base porém o perfil do jogador barziano é de uma pessoa que trabalha em carga horária completa portanto eventualmente faz conta de atividade física ou de ajudadores profissionais existem jogadores que chegaram a ser profissionais mas não conseguiram dar continuidade em suas carreiras e vivem de eventos mais que nem os fatos que nos últimos vários anos por participações de alguns problemas lavadores além do mais esses campos que sobreviveram aos esforços dos clubes e comunidades locais são lugares de competência sadia pois neles os jogos encontram alheia quando jogam futebol deixando de lado as drogas e percorrendo outros caminhos que nos ajudam a crescer como cidadãos de bem os campos de futebol de barras foram agentes de diversos craques portanto memorado de futebol brasileiro servirá de incentivo e exemplo a outros municípios a fim de preservar os poucos tempos que ainda restam e mais os campos de barras fazem parte da cultura do nosso estado visto que gerações passadas tiveram a oportunidade de acompanhar grande parte deles que possuíam nos municípios uma realidade bem distante do que hoje logo é imprescindível preservar os que ainda restam de modo a poder viva essa cultura o futebol de barras considero a grande tradição do povo brasileiro jamais deixar de existir pois encontrar com identidades públicas e privadas por meio de incentivos da não intenção de campos e equipes de futebol e realização de torneios festivais e campeonatos não tendo acesa a chama do esporte portanto então o coração dos brasileiros por tudo isso e por essa história do futebol brasileiro e com o parlamentar questão do reconhecimento a todos os deputadores do famoso enterrão criando a lei 17 464 de 21 que institui o dia do futebol brasileiro no estado de São Paulo o futebol de barras paulista agora tem um dia para chamar de seu apoiar o prêmio da Xinaia, o partido do torneio das comunidades são 10 livros da periferia da zona do São Paulo, da Cidade da Sera com certeza será um bom espectáculo federal no que as pessoas da periferia estão vindo aqui para conhecer jogar no estado que é de bom tecnologia e estação moderna será muito bom pro torneio, vamos lá Obrigado. 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 Sejam bem-vindos. Estamos juntos. Obrigado. Aqui dentro de vocês... Pasta aqui no negócio de ver a demais bota... Obrigado. Ac Bed es mura ven rastrataa. Ac blackouts! I'mceptions awesome! Agora, here... She... Hamilton! Campeão! 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 Neste momento, faremos uma justa homenagem aos que colaboram, incentivam e ajudam o futebol brasileiro como um todo, tendo como parceiros o Instituto IbraShine e o IbraShine Arena, que acreditar em nossa proposta e faremos essa homenagem ao doutor Tomas Lau e ao doutor Henrique Lau. Convido o deputado Adalberto Freitas e o doutor Leandro Freitas para entrega a placa de homenagem e agradecimento ao doutor Tomas Lau, presidente do Instituto Sociocultural Brasil IbraShine. Claudinho? 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 Obrigado. 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 Após a entrega, eu peço pausa a palavra ao doutor Tomazal. Convido também o doutor Henrique Lau para o recebimento da plaga de homenagem. E é agradecimento. Uma palavra ao doutor Tomazal. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero parabenizar e cumprimentar o meu amigo deputado Adalberto Freitas. Por mais essa realização, deputado, cumprimentar a mesa, o doutor Eduardo, o meu irmão, o doutor Leandro, a Hermônia. E dizer que para mim também é mais uma alegria receber essa menção. E a gente constrói isso com um time. Eu acredito muito em time, muito em pessoas. E o deputado Adalberto para mim é um grande parlamentar que faz mudar a vida das pessoas. Então para mim isso já demonstra o caráter da pessoa. E onde essa pessoa, esse grande parlamentar quer chegar. E nós da sociedade civil organizada, nós empresários, nós do clube formador, hoje nós somos um clube formador, temos esse interesse gigante no desenvolvimento das pessoas, na capacitação desses projetos sociais que a gente desenvolve naquela região. Temos 200 meninos e 200 meninas na região de Heliópolis. A gente está com o Marinho aqui, que também foi secretário de esportes, conhece bem o projeto. E agora com esse projeto de clube formador, que o meu irmão Henrique, de forma técnica e de equipe, está fazendo, é um grande orgulho para mim, como pessoa e como irmão do meu irmão. Estando perto do deputado Adalberto, para mim é uma grande honra. Uma grande honra por estar ao lado de um grande parlamentar. Parabéns deputado pela lei número 17464, 2021, o dia do futebol vazio no estado de São Paulo. Parabéns. Passamos agora a palavra ao senhor Arnaldo Alves de Souza, diretor da King Sports. Boa noite a todos. Poderia falar hoje aqui sobre minha empresa, né? Se eu estivesse praticamente futebol de vazio em São Paulo e outros times profissionais, mas vamos falar aqui de futebol de vazio, né? Acho que alguns dados aqui estão atualizados, né? São futebol de vazio, né? Hoje o futebol de vazio mudou bastante, né? Hoje a ter ideia do futebol de vazio coloca comida no prato de milhares de famílias, né? Porque praticamente hoje os times de comunidade pagam jogadores para praticar o esporte, né? Para os campeonatos que existem em São Paulo. Um jogador de vazio hoje chega a ganhar próximo dos seus 8 mil reais, né? Por mês, coisa que o time profissional hoje não paga, né? Muitos, muitos tentam realizações no time profissional, o seu Lau pode falar sobre isso também, que são mais captadores de jogadores para o futuro, né? Ter uma receita. Mas o futebol de vazio, ele sobrevive através dessas comunidades, né? Essas comunidades organizam. Eles compram as camisas, fazem as vendas, para ter um recurso para pagar os seus jogadores, né? E esses jogadores levam comida para dentro de casa, né? E acho que isso é um ponto importante, devia ser lembrado, né? O futebol de vazio mudou bastante. E é... O que eu poderia dizer do futebol de vazio? É a união, né? A comunidade, a comunidade tem aquela paixão, né? O seu bairro. E eles vivem aquele time, aquela equipe, fazem tudo, fazem festas de final de semana para arrecadar dinheiro. E o ponto mais importante é esse, né? No sentido que o futebol de vazio não é uma carência. Hoje, o futebol de vazio é uma potência. Como diz meu amigo Celso Ataíde da Futa, né? Que luta bastante por essa calça também, com a Taça das Favelas. É um dos apoiadores do futebol de vazio. Fica aqui um recado ali, que todos pudessem ajudar mais, né? O futebol de vazio. Não só o futebol, como o secretário de esportes disse aqui. Tem vários esportes aí em decadência, né? Poderiam ser olhados com carinho aí por todos aí. O pessoal, Calder, parabéns, né? Por essa data, acho que foi uma data importante. Gostaria muito dos meus amigos aqui em ESC, né? Que não puderam vir. Futebol, né? Que era o pessoal do paz da base, os organizadores de prova, né? Que poderiam falar algumas coisas a mais. Eu não tenho tanta experiência assim, ah, no futebol maduro. Não tenho tantos anos assim de experiência, igual eles, né? Que tem times aí com mais de 80 anos, 90 anos. Poderiam falar todo esse percurso, né? Quando surgiu lá as equipes, até o momento de hoje. Qual que é a realidade deles? Fica aqui, ô. Um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado, senhor Arnaldo Maltes Souza, diretor da Quim Esportes. Passamos a palavra ao senhor Adriano Carvalho, diretor da A+, A Esportes. Obrigado, senhor Arnaldo Maltes Souza, diretor da Quim Esportes, diretor da Quim Esportes. Eu quero agradecer ao deputado, pelo convite, estar aqui nesse dia tão especial pra mim, porque, é como o meu amigo aqui falou, né? Eu nasci da VAR. Todo brasileiro, todo menino de periferia, o sonho dele é ser jogador de futebol. E a VAR já é muito importante pra isso, a VAR já alimenta sonhos. Então, quer dizer que todos vão ser jogador de futebol, vão chegar a ser funcional, mas o caminho ali também é pra formar cidadão. Então, essa data, pra mim, acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz de saber que o Palavimentar se eliminou da parte, né? Porque, geralmente, com poucas pessoas que lembram lá da periferia, lá do que acontece no dia a dia nosso lá. Então, eu tenho que deixar o meu agradecimento. Quero deixar o agradecimento do pessoal da Teviva, que é um canal de mídia, é um canal que faz uma parte acontecer. Eles transmitem jogos, pra ver como a VAR já mudou, né? Existe um canal que agora transmite jogos ao vivo, online, e isso é muito bacana. Realiza várias, como eu vou dizer, ações, com o intuito de ajudar, porque a VAR já fez um movimento agora enorme, não sei se vocês conhecem, que foi a VAR já sem fome. É isso, 24 horas, 24 horas de live, ao vivo, portanto, cesta básica, e ajudou milhares de comunidades. A VAR já fez um trabalho sensacional no nosso presidente Luizinho. Tudo bom? Deputado, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. E eu agradeço de muito por assim. Boa noite. Boa noite. Eu, em primeiro lugar, quero parabenizar o deputado Adalberto Freitas, porque toda a lembrança que se faz a quem está no Tebola do Parque é de suma importância. Eu vou destacar aqui alguns pontos pra contextualizar isso que eu estou falando, né? Eu quero agradecer ao Adriano e a todas as pessoas que lembraram e me citaram o Tebira Esporte, porque Tebira Esporte é uma reclusão. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é o projeto Tebira Esporte, né? Tebira Esporte começou os seus trabalhos a partir de 2017, sobre o comando do presidente Luiz Alberto. A ideia inicial de Tebira Esporte era fazer comunicação popular sem que isso tivesse nenhum tipo de filtro. Nenhum tipo de nada que não mostrasse, por exemplo, o pessoal do Rastão como é o Rastão, que mostrasse as comunidades como as comunidades são. A nossa ideia não era tutelar a informação que se tem na parte. A ideia, o conceito básico, o principal de Tebira Esporte é dar protagonismo ao povo. Mostrar esse povo tal e qual povo é, sem caracterizar, sem transformar numa caricatura, sem tentar fazer dele a mesma que o produto de consumo e de vendas, que é o que acontece muito no futebol brasileiro hoje e na mídia brasileira. O começo do nosso trabalho foi duro. A gente começou o trabalho com equipe reduzida e enfrentando todas as dificuldades que vocês imaginam, porque o futebol de parte aí, obviamente, não é preparado para que você tenha uma televisão. Mas o conceito básico de Tebira Esporte é a gente entender isso. Então, as primeiras transmissões que nós fazíamos eram em cima de um ponto de reserva. Era um carregando um outro no ombro para subir lá para fazer câmera. Eu queria registrar aqui, vocês estão vendo ali, aquele ali é o Gabriel Gomes. O Gabriel tem 20 anos de idade. Quando ele começou a trabalhar com equipe, ele tinha 18. Ele nunca tinha pegado na matanela da vida. Só que o presidente nosso, que é o Luiz Roberto, que é o gênero por trás disso, ele capacitou aquele menino. E hoje o Gabriel é cinegrafista de Tebira, é editor, é repórter. E isso é uma das coisas que nos caracteriza. Nós formamos pessoas. A gente acredita. Pois tenho as palmas ao Gabriel. O Gabriel, ele representa, todos vocês terem ideia, a equipe técnica de Tebira, o mais velho do equipe técnico, é o diretor técnico, que foi do da transmissão externa de Tebira, é o Natan Miyabuna. O Natan tem 20 anos de idade, ele é meu chefe, eu tenho 50. Eu tenho 27 anos de idade. O meu chefe tem 20 anos de idade, o Natan Miyabuna. Tem 20. Isso tudo passa pela genialidade de uma pessoa, que é o presidente Luiz Roberto, que eu acho que não foi de estar aqui. Mas ele foi o cara que acreditou, que empregou jornalistas. Nós empregamos 14 pessoas. Vocês imaginam que é você, um deduzir um centavo de salário durante dois anos de pandemia, manter essa equipe funcionando e estender isso para o jornalismo. O TV Esporte cobriu, como o Adriano falou, eu agradeço pela lembrança, Adriano. Durante a pandemia, quando não teve jogo, nós vamos cobrir a pandemia nas periferias de São Paulo. O Gabriel também disse. Nós passamos por todos os vistos que vocês possam imaginar. Mas isso acontece muito, gente, porque quando eu escolhi ser jornalistas na vida, eu entendi que eu era o instrumento que leva informação a vocês. Não fiz por heroísmo, eu fiz porque eu acredito na minha profissão e eu acredito que eu devo levar informação. Então, a informação que vocês tiveram nas periferias de São Paulo, quem deu foi o TV Esporte. Não é que estendeu esse braço jornalístico para que vocês soubessem dessas coisas que acontecem. É muito importante o que o deputado Adalberto Freitas faça, que é lembrar-nos desse contexto. Porque esse contexto da visibilidade para vocês que estão aí e para nós que estamos trabalhando. Para vocês terem uma ideia, o futebol brasileiro hoje é formado, no seu total, mais ou menos com 40, 70, 80 mil jogadores profissionais. 4% dos jogadores brasileiros têm uma situação de vida muito boa. 96% do que se formam jogadores de futebol brasileiro são trabalhadores assalariados e muitos que peram as várias na miséria, ganhando dois salários mínimos por mês e tendo três meses de contrato com os campeonatos regionais. Aonde que eles encontram a solução para isso? No futebol de vutebol, o Adalberto falou. Como disse o Adalberto, quem sustenta esse jogador de futebol, porque na parte diferente do clube profissional, quando termina o jogo, ele recebe o embeiro alto que foi combinado. Ele recebe o dinheiro vivo e na hora. Ele não é caloteado. No futebol profissional da séries B ou C, se ele perder três partidas, não recebe o salário. na parte diferente. Então, tudo isso é importante para vocês saberem que essa lembrança aqui é fundamental. Ela é fundamental para que vocês tenham entendimento de que o futebol brasileiro precisa de mudança em todos os seus setores. Precisa quebrar o monopólio da informação que no Brasil ainda o futebol tem dono. O povo brasileiro já não pode estar em futebol. O povo brasileiro já não pode vai ver futebol nem na TV, porque tem que comprar um que perdeu. TV Esportes, que é o maior do Brasil, que cobra um centavo de dinheiro. Você entra no YouTube, entra no Facebook, está lá o jogo inteiro de graça, como equipe trabalhando, porque nós acreditamos que informação tem que ser vinculada dessa forma. E tudo isso só é possível, porque tem futebol de barco. se não fosse que futebol de barco, existiria um tipo de esporte, mas não seria tão legal como é. E olha, é difícil, viu? A gente toma chuva, mordida de cachorro, choque. Só que quando a informação chega, e a gente vê que tem gente vendo o jurado de outro jogo, isso compensa tudo. Você lembrado aqui, deputado, para a gente, compensa toda essa luta que a gente faz. Ver vocês aqui é muito compensatório, e faz entender que o futebol de barco que é feito de sonho, que é feito de luta, ele vale a pena. Eu também sou escritor em um dos seus livros, a Geistronica, que é o futebol de barco, chama Pontos da Barco e Outros Blues. E a parte de blues, eu falo, porque é a parte melocólica, porque para mim, a barca é que o futebol não faz. O cara faz para profissionais, e depois vira jogador de futebol de barco. Mas eu entendendo que não, acho que a barca está muito bem desenvolvida. Ela hoje é um gênero um lixo assim que está se consolidando, e que é muito importante, eu fico muito feliz, fico muito agradecido mesmo de ver que o senhor lembrou, por causa do que tudo isso. Fico muito contente de ver vocês aí, e espero que o entendimento do que está acontecendo aqui se dissemine na informação, que é necessário que vocês ocuparem espaços públicos como esse. Isso aqui é caso do povo. E o povo tem que entender isso, fazer parte dessas coisas, ou não é ações como essas, para a gente é muito importante. Eu me despeço, me desculpe pelo estender todas as palavras aqui, mas acho que é importante a gente se fazer entender, fazer vocês entenderem que informação é importante, lembrança é importante, memória é fundamental, porque um povo que esquece o seu passado não pode reclamar do futuro que tem cada um. Muito obrigado. E com a força do time da nação, elas treinam, são duas vezes por semana? Isso, terça e quinta. Duas vezes por semana, terça e quinta. E nós participamos lá, ajudando, auxiliando também, e essas crianças levam, como o Nelson colocou aqui, um café da manhã, porque, eles falam, não dá para a gente iniciar o treinamento sem antes ser alimentado. Nós sabemos que muitas crianças saem de casa vão para a escola para se alimentar, e quando vão lá para o campo também, junto com o time da nação, vão para isso. Não é só para brincar, para jogar e se alimentar também. Isso é importante, então, você parabenizar todo o time da nação e não para o Nelson, que está aqui na mesa conosco. Deputado, como o senhor colocou, antes que subimos aqui na mesa sobre críticas, eu também disse críticas. Nós, assim como o Marcelo colocou, nós temos que divulgar as informações. E, quando nós sabemos, nós tivemos a notícia da aprovação e podemos divulgar a aprovação do projeto que hoje eu não lembro, algumas pessoas se indicaram, e de cara recebiam uma crítica que me guardou, inclusive eu encaminhei ao deputado, que eu deputado ter ciência nisso, e a crítica foi a seguinte, mas futebol, dia do futebol, não tem coisa mais importante para fazer? E pegando com base em tudo que vocês que são lá, estão lá, vocês fazem parte de tudo isso, então eu também pensei em ser jogador de futebol, mas o Bahia não deixou. E eu falei, aqui, pensando no que vocês estavam falando, eu coloquei, essa pessoa que me disse isso, não tem um pingo de noção do que é o futebol de base, porque senão eu não tinha falado isso, isso eu tenho certeza. Então, assim como já nos colocou aqui o nosso amigo, vamos receber críticas, mas eu tenho certeza que a gratidão que já veio aqui da mesa vai ser muito maior. Eu tenho também a colocar aqui de forma rápida que nesse sábado, assim como hoje nós estamos reunidos aqui, nós nos reunimos no escritório do deputado da Huerta Freitas e por conta da Lega nós tivemos a participação do presidente do Jaguariú na Futebol Clube, que é o senhor William Zidane, amigo do nosso doutor Tamer, trabalhou com o doutor Tamer, e quando ele tomou conhecimento do projeto que foi aprovado, ele de cara procurou o doutor Tamer e esteve lá conosco, porque ele falou, esse é o deputado que lembra de nós. por mais que o futebol ele está no futebol profissional, no time profissional, ele falou assim, a maioria dos nossos jogadores saem da base, vocês estão lembrando da base vocês estão lembrando da gente também, é a nossa base. Então isso daí fica registrado para que você saia. Nós também tomamos conhecimento, nós temos aqui, Betão, cadê nosso amigo do doutor Tamer? Nosso amigo, você? nós fomos visitar o Dorotei, desculpa o nome, qual o nome é? É Saracura. Saracura. Chama-se Saracura, Saracura, lá do barco Dorotei, e o time lá do barco Dorotei, que é o doze, né? É, o Ninos, tá bom. O Ninos é o doze. Eles tiveram, eram para ter ido conosco, na verdade, lá no festival de Trachaina, e não houve a possibilidade de chegar no clipe, se não participaram. mas, lá no quarto Dorotei, no quarto Dorotei, existe lá, o que muitos conhecem aqui, que é a Top Pain. Tem um time muito forte lá. O pessoal, assim, o time que eu digo, é um grupo muito forte, que trabalha, para várias. E assim, como já foi dito aqui, literalmente, a base tem base, a base tem união, a base tem amizade, mas não tem tudo. quem não conhece, está perdendo. E, por fim, eu gostaria de colocar aqui, apenas a, o nosso amigo do, Sport Show, da Aguaria, você falou sobre sonho, sonho de ter um CD. Lembre-se que, todo sonho, ele pode ser realizado, desde que, você tenha união, tenha amigos, parceiros, e eu vou dar um exemplo, para você, dessa senhora, que está ao seu lado. Ela tinha o sonho, de ajudar muita criança, no Trajaú, e ela ajudou. E isso, eu tenho certeza disso. Tá ok? Pessoal, e por último, para finalizar, de verdade, porque eu falo bastante, o dia, do futebol paresiano, ficou instituído, como dia 30 de junho. Não é explicado? Dia 30 de junho. Então, eu gostaria de pedir, a todos vocês, que fazem parte, do futebol de pares, que no próximo ano, 2022, que nós esperamos, e tenhamos já vencido, toda essa pandemia, por mais que, estejamos ainda, com algumas situações, do Covid, espero, e peço a vocês, que passando por isso, instituam, um evento maravilhoso, sensacional desse dia. Porque nós temos que, agradecer, e exaltar, esse dia, de pé, e com um belo aplauso. se assim me permite. aplausos, muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Leandro Freitas, representante da União Assista Agradecemos a presença de todos e principalmente ao deputado Alberto Freitas Por fazer esse sonho, que é o reconhecimento do futebol marciano Se tornar uma realidade A partir do dia 30 de junho de 2022, o futebol de base terá o seu dia realmente Agradecemos a iniciativa e a vontade do deputado Alberto Freitas E passo a palavra ao próprio deputado para encerramento dos trabalhos dessa noite Obrigado, Dr. Alex, eu vou ser de quebrar o futebol e pedir para vir aqui para falar na frente A Andréia, a nossa amiga Andréia da Associação de Servidores dos Faltos Fíricas E termina a sucesso sobre esses treinadores, porque eu estive lá E ali nas atividades que ela faz em defesa da vida Ela tem um time de futebol lá que eu fui, uns dois amigos também fui lá Ela faz campeonato de futebol lá Então, ou seja, além de cuidar da salva-vidas Ela também faz parte do esporte e agradeço a presença de vocês Temos um vídeo enviado para o jogador de futebol Nós gostaríamos de passar para todos assistirem Vamos só ouvir a Andréia, então, aí a gente passar para o iniciamento Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos da mesa, obrigado É muito importante, né, pra gente, vocês falando, né, de toda a questão do esporte De como algumas pessoas criticam Nós que somos da área da saúde E estou aqui com meus dois diretores do esporte Nós entendemos bem como são as críticas feitas naquilo que a gente constrói Então, quando nós desenvolvemos alguma questão do esporte Nos perguntam também Ué, mas você não sou da área da saúde? Por que não estamos a saúde do vida? Nós estamos a saúde do vida, mas também nos preocupamos com o esporte Porque os nossos profissionais, principalmente nós, que fazemos parte dos palas ríneas Durante essa pandemia, nossos colegas chegavam a trabalhar até 30 dias seguidos E faltam de 12 horas, não ficam mais ou menos Então, necessitavam de... necessitam... necessitavam e necessitam de um espaço e de tempo Para desestressar essas questões Então, assim, quando a gente tem deputados preocupados com a doutora Balberto Nessas questões do esporte, da cultura Para que haja esse espaço para essas pessoas, isso é muito importante Então, nós, na associação, desenvolvemos sim Já participamos da Posta de Saúde Que é feito de colocar a Secretaria do Estado de São Paulo Também fizemos uma nossa própria esposa E vai ser meio com o SESC E temos procurado desenvolver outros tipos de esporte A associação tem 71 anos Então, já participamos em muitas questões de esporte Fazemos parte junto com a Atlética Que é uma associação do HC Que faz parte da USP, também fiz um parceiro a nossa em alguns eventos Já fizemos duas corridas e caminhadas Fizemos umas um pouco antes do fechamento Que foi feito dentro do percurso dentro do Complexo HC Infelizmente, íamos realizar outra Que é no aniversário da associação E é 137 de setembro Não podemos realizar por conta da pandemia Então, estamos aguardando que faça o ensino novamente Para que possamos realizar novamente as nossas corridas e caminhadas Então, para aguardar todos aqui envolvidos nessa causa Ao deputado, para a vida desse espaço Às nossas comunidades Às nossas líderes de esporte Porque a gente sabe o quanto a gente faz Quando o nosso colega ali fala Que hoje muitos desses vivem nesse esporte De base a pessoas que lidaram com suas famílias realmente Quando o outro nosso colega fala Que há trabalho que está trabalhando Nos nossos jovens A gente tem um jovem aqui de 20 anos Fazendo a transmissão desse evento Ele podia ter em casa nesse dia de estima Nessa chuva gostosa Mas ele está aqui fazendo exercício A função dele E ali, ó Sem trago E o nenhum momento ele se distraiu Então, isso é muito importante Então, nos mostra O quão valoroso é o nosso trabalho e a dedicação E aí, nos dá um fôlego novo Para continuarmos A fazermos o que a gente faz Às vezes a gente acorda e fala assim Nossa, mas Qual é o sentido de eu estar fazendo tudo isso? Porque muitas vezes não somos remunerados Nós que somos diretores de associações Não somos remunerados Eu não sou remunerada Eu tenho, então, somente Meu salário de funcionário é esse aqui E, felizmente, não eram essas coisas E aí, pergunto O que me dá motivação É a gente ver esses eventos Esses frutos que vêm surgindo É como fala de 20 anos É ver uma pessoa de 50, 60, 50 anos Ainda na atividade Fazer as coisas Aconteceram para a nossa sociedade Cresceram para a oportunidade Muito obrigada Então, antes de passar aqui mais uma Que não é mais uma vez O que o Paulo aqui não fez Queria pedir para a gente aqui à frente A senhora Ariadne Que é a da Vila Fachin Representa a periferia também E ela sabe o que é esse porte Que é da periferia Dentro das comunidades Que é da Vila Fachin E ela conhece ali O Jalapara próximo ali Em grande silêncio Para o trabalho Para o trabalho Para o trabalho Para o trabalho Para a criança Para o esporte Para o trabalho Para o trabalho E hoje o meu trabalho É dentro de um projeto social Lá na nossa comunidade Que veio em decorrência De um time de várzea Onde os senhores Os jovens lá se reuniam Para poder fazer os jogos E começaram a observar Algumas questões sociais Que precisavam ser revistas Então, com isso Dentro da associação Junto com os meninos Que participam dos jogos Nós começamos a desenvolver Várias atividades Ai, gente, desculpa Estou super nervosa Então, lá nós começamos A desenvolver a questão de horta A participar dos campeonatos Junto com os meninos lá do bairro E assim, agregando ao outro Tanto eles agregam ao nosso projeto Ao final de semana Como nós também agregamos Ao trabalho deles Na parte do esporte Da comunidade Muito obrigada De esculturar vazio Eu vou passar um vídeo Enviado para um jogador de futebol É uma pessoa também Sou o Cássio Leandro Corinthians Infelizmente, não estou Estão presente com vocês Mas estou passando aqui Para organizar a todos Que se empenharam Na aprovação Dessa lei de futebol partiliano Para organizar a todos Eu joguei a minha frase Eu fiz muitos amigos E me ajudou muito No decorrer da minha carreira Então, vou te paralisar E aproveitar para organizar Todos os times de futebol de São Paulo Meu grande abraço a todos E para ter seus envolvidos Agora sim A palavra é nossa Obrigado ao Cássio Por agradecer E o grande modelo A gente fez história Já faz parte da história Do tipo de coisa A gente é de São Paulo Bom pessoal Antes de encerrar Antes da gente ir para o discurso De encerramento Só que a atenção Nos comentários Eu falei Eu comentei a respeito De umas críticas Que viscidam Se a resposta dessa lei Mas não é a primeira vez Nem a última vez Que eu vou escrever críticas Eu vou me perguntar Toda vez que eu recebo críticas Sobre um trabalho Que a gente sabe Que é bem feito Isso aí para mim É um incentivo Para eu poder continuar Fazendo cada vez mais O meu trabalho Que para mim A crítica De um trabalho perfeito É a uma dos incompetentes Os incompetentes Que não fazem nada Nada vem a fazer Nada vem a contribuir Algo que vocês gostam Fazerem na rede social E criticar Quem está trabalhando Quem está fazendo alguma coisa E a gente tem que colocar na balança A gente vê O que a gente está fazendo O bem que a gente está Está realizando E isso para mim é tudo Então eu comento O que eu disse mais Praticamente não é a bala Sendo a gente morro Com o senhor Para continuar fazendo o meu trabalho Como eu sempre fiz E sempre o farei E conta a história O meu filho sabe Eu joguei Temor de Farsa Aí uns 13 Até uns 35 anos E foi um tempo Um extremamente bom Quem é que a gente Jogou de Farsa Sabe que a gente não vê Chegar o final de semana Domingo Para poder encontrar Os amigos Não é Porque no manhã Bora Você trabalha Semana inteira Corre para cá Estuda aqui E se vira Aí então semana Você tem certeza Que tem um lugar Que é um lugar sagrado Que é um campo da vaga Que lá você vai posar O teu amigo A tua amiga O teu vizinho Que vai se posar lá E vai contar Suas novidades da semana O que aconteceu na semana Vai acontecer Com a atrizada Vai jogar bola Aí depois tem a resenha Tem os churrasquinhos Tem a cerveja Tem aquela E o negócio aí Por ver a tarde Quando o domingo Já passou A pessoa tem ali Naquele momento ali O futebol de várzea Tem aquela A situação de alegria Que poder dar força Para conviver Mais na semana Com as pessoas Para viver mais na semana Isso é uma das coisas boas Uma outra coisa positiva A gente sabe Vou dar um exemplo aqui O nosso Felipe A do Grajaú Que todo mundo sabe O Grajaú Hoje é um lugar Pacífico Mas na época Que ela começou a administrar Nós que somos Agora de 51 anos Do mesmo bairro E por conta Ele teve parte de futebol A vida toda Seja os precipitantes Eu falo para qualquer um Não tem nenhum lugar Que eu não consegui Entrar dentro da zona sul Qualquer buraco Dentro Falo para todo mundo Sou respeitado Como você pode imaginar Tanto pelo pessoal Da polícia militar A polícia civil Pelos mãos Que estão lá Conversam com todo mundo Todo mundo me conhece Respeito todo mundo Cada um faz o que tem que fazer Eu quero fazer o meu trabalho Graças a Deus Sou muito bem recebido Sou muito bem considerado Então até uma piada Que eu estava contando aqui Para o doutor Lá no meu lugar Que eu estava não conseguindo contar Tem o Claudio Que é meu amigo Lá no fundão Da zona leste Claudio Fred Comigo meu de muito tempo E ele foi falar Com um amigo dele Vamos conhecer ele De 20 dias aí Que um cara De um comércio lá Que ele Pô Eu quero que você me ajude O deputado O deputado Vai ter eleição Mas eu sou muito ligado A política O cara falou Não, mas o cara é legal O cara falou Os projetos aí O projeto Ele é muito ligado No esporte E tal Como que ele chama Ah, é Ele mostrou uma coisa Isso aqui é Noberto Ah, eu sei Isso é aquele maloqueiro Que anda um tipo De futebol De várias Lá De futebol De boné Falou isso Ele disse Que tem mudado A política Olha a forma Que eu estou Mas Eu gosto Isso Eu não faço Isso Por que ele Aparecer O Léo Sabe Foi na comunidade dele Eu sinto prazer Que ele está No meio Para conversar Com as pessoas Com a cerveja Com o churrasquinho Conversar com as pessoas Porque Você A Varja Você consegue Num domingo Ficar uma semana Aí Você consegue Ver tudo o problema Que a comunidade existe Porque hoje Os líderes de futebol De Varja Como o Nelson Por exemplo O Nelson Hoje A comunidade dele É como se fosse Um vereador Lá No bairro Porque todo o problema Que tem Não é como aquele A criança que tem um acidente Um problema na casa O Nelson fica sabendo Uma pessoa está precisando de um gasto O Nelson vai lá e ajuda Uma pessoa que tem um remédio O Nelson vai lá e vem com o pessoal Pô, tem a festa de ver as crianças O Nelson se vira Para arrumar a água De ver as crianças Natal O Nelson vai dar o crédito Lá de conseguir Fazer uma festa De ver as crianças Então o que acontece Ele é no tipo de Varja Dentro da comunidade Que você consegue Fazer um trabalho social Ligado ao esporte Então a vaga O futebol de Varja Não é só isso Que o pessoal fala Que é Que nem o outro Futebol de Varja E agora Com esse nosso dia A gente não quer Simplesmente Para que dia 30 Nós vamos comemorar O dia da Vaga Nós queremos Que esse dia 30 De novo Quando tivermos Estilo de vídeo Doutor 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 A gente consiga Fazer um debate Sobre o que está acontecendo Na Varja O que a gente pode fazer Para melhorar Para poder fazer Que o filho de Varja O tipo de Varja Que tenha mais reconhecimento Que nem Desculpa Eu não tenho marcado Eu não esqueci O Marcelo falou Que ele até é emocionado Como você falou Eu sei que não é fácil Falou chua Com o dedo de cachorro Isso aí A gente sabe Que é assim mesmo Onde vocês estão No lugar Mas a gente nem sabe O que vocês passaram Então parabéns Por tudo que vocês fazem Eu comecei a convimentear Jovem Eu tenho essa questão Com a Yacht Também Porque eu vejo esses jovens Que estão aí Começando aí Mas com um bar Determinação E com certeza Eles vão servir dizer Que os jovens De idade dele Que estão bem próximo De você Eu estou te dando atenção Aqui por favor O Dr. Leandro Também participou Lá na nossa região A região muito pobre Também Pessoal Pessoa simples Ele é um exemplo Pessoal da idade dele Ele conseguiu fazer Duas faculdades Conseguiu ser advogado Porque tem muitos jovens Lá Da idade dele Que conseguiram Alçar O estudo Porque o Leandro Estava aqui com a gente Simples E a gente Mas conseguiu Fazer uma faculdade Todas as faculdades E hoje O Dr. Leandro Freire Então eu mostro isso Dos pais Também da minha idade Falar O Dr. Filho é um exemplo Para os meus filhos Que eles sempre se basaram nisso E a gente sabe Que Como Eu estava comentando Que quem mora na periferia Sabe que é importante A gente dar bons exemplos Porque muitas vezes Se perde da comunidade A gente sabe Que muitos jovens Que tem uma caridade crítica Que começam a sair Começa a influência De outras pessoas Do mal O Dr. Grêmio Que trabalha na sua mente É um delegado De 35 anos Que ele ficou Mais Eu acho Mais 40 anos De polícia Conta as histórias Nas delegacias De São Paulo De histórias físicas De mães chorando Que perderam o filho Aí naquela fase crítica De 16 a 25 anos Que é a idade terrível Que a pessoa vai No tráfico No roubo E começa a se envolver Com coisas erradas E a gente Deu o sofrimento Das mães Então Eu digo assim Para vocês Com toda certeza Eu vim da VAR Vim do Femó de VAR Da minha periferia Estou aqui hoje Com o deputado estadual E quando tiver força E condição De como está trabalhando Para que a gente Trazer para as pessoas Levar para as pessoas Um ponto de esperança Saber que Quando a gente Se a gente consegue chegar Quando chegamos Todos podem chegar Vamos por diferente De ninguém Então basta A gente tem um ponto de ajuda E essa ajuda Nós daremos Para as pessoas Que precisarem Então eu agradeço E quero agradecer Especialmente A nossa equipe Hoje este trabalho Está sendo realizado Aquela equipe maravilhosa Que eu tenho Quero chamar Que a gente Doutor José Subidoto Que é o meu chefe Que a gente está quente Eu queria chamar aqui Queria que toda a minha equipe Pense aqui à frente Por favor Eu quero Por favor Vem todas as equipes Para o pessoal Conhecer a nossa equipe Nesse Trabalha com a gente É esse pessoal Que faz a coisa acontecer Nós trabalhamos Então a Ibraxina Então a gente sempre quis Que ama E é o que a gente Está unindo a gente Hoje aqui Pois é É verdade É essa paixão Que une a gente Henrique Muito obrigado Obrigado Marcelo Valeu Daqui a pouco a gente volta Agora sou eu Bom a gente está aqui Com Eu estou muito feliz De conhecer Um homem muito simpático Muito cordato Muito gentil E generoso No trato Deputado Dalberto Freitas Está aqui Ele que instituiu Um dia que é muito importante Que as pessoas Que não entendem isso Estão dizendo as coisas Que não entendem A importância disso Mas o dia O dia da Vars Do futebol Varsão do estado de São Paulo Está aqui Vou deixar o deputado Falar Deputado É muito bom isso Marcelo Eu agradeço aí A tua presença Por ter vindo aqui Você representando Toda a Vars Aqui Da cidade de São Paulo E do estado de São Paulo Então isso é extremamente Importante para nós Eu digo assim Hoje Quem gosta de futebol Varsiano Já tem um dia Para chamar de seu Dia 30 de junho É o dia de futebol Varsiano Então todos nós Estamos de parabéns Eu principalmente Que eu vim da Varsia Joguei muito futebol Eu sei o que é a Varsia E dou muito valor Nisso aí E como eu gosto De comentar Eu nunca Esquecerei as minhas origens E o que eu puder fazer Pelo futebol de Varsio Marcelo Farei enquanto deputado for Então agradeço mais uma vez A gentileza De vocês estarem aqui Para poder cobrir Esse brilhante evento Que foi Que todos que participaram aqui Com certeza Iluminaram muito Esse evento Deputado A gente agradece Quero estender ao senhor O convite Quando for no ABC Nos procure Que aí nós vamos levar O senhor na beira do campo Vamos tomar uma cerveja Com meus negocinhos Que é bom demais É a resenha Então vamos estar presente Na resenha Deputado Muito obrigado Eu agradeço Marcelo Pela gentileza E parabéns a todos vocês Da equipe lá Tá bom Da TV Vila Tá bom Tá aí TV Vila Esportes Valeu Amigos A gente precisa falar Dos amigos A gente está aqui Por causa dele É amigo de longa data O Adriano está aqui Eu queria que ele falasse Do trabalho dele Do evento de hoje E das coisas que estão por vir Adriano Por favor Bom rapaziada Eu Para mim é um orgulho Você estar aqui O pessoal da TV Vila Para mim é muito importante Eu acompanho Todo o trabalho Que a TV Vila faz É uma coisa incrível Sou fã E aqui o trabalho É o seguinte Hoje foi Comemorou Uma lei Foi aprovada Do dia da Várzea Por incrível que pareça Algumas pessoas Podem dizer que Ah mas é o dia Do futebol Da Várzea Não É um dia importante Porque Como a gente sabe A Várzea merece E só quem está dentro da Várzea E quem vive a Várzea Sabe da importância Que é a Várzea Para todo mundo Para todos brasileiros Então é isso Eu sou muito grato Para a TV Vila ter vindo Luizinho Obrigado Obrigado também A equipe toda E eu agradeço de coração E tamo junto aí O trabalho está sendo feito E tomara que Muitos e muitos anos A TV Vila possa crescer cada vez mais Porque a TV que mais cresce Em São Paulo Em São Paulo Tá vendo Um abraço a todos Obrigado E vamos trocar várias figurinhas aí Tá bom Valeu gente E aí tu deu